É isso aí galera, continuando aqui um pouquinho das barracas, viu? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui como é que eu tô Deixa eu só mostrar aqui pra vocês Olha só galera, como é que tá aí ó Viu? XRE da bagaceira Hein galera? Só aqui né? Hein? XRE é top hein? Lotado aqui, tem liquidificador, tem bolacha, tem doce, dois capacete Viu? Top hein? Vamos lá, dá só mais uma Olha só mais um rolêzinho aqui nas barracas, né? Aqui as margens da CE 040 Ó, fechado né galera, feriadão Feriadão, muita gente aí Muita gente aí no cemitério, principalmente de Chucatinga é pra tá lotado, né? Pessoal de Piquiri, Barra, pessoal de Uruaú, né? Essa lagoa de dentro, essas localidades eu acho que vão tudo pra Chucatinga, viu? Aqui as barracas Ó, estradinha de ferro, né? Aqui é top, né? Vocês viram aí, né galera? Quando eu estivesse com um baldezão aqui Eu ia continuar lá e eu ia sair lá por trás da igreja Da Chucatinga Eu já fiz esse trajeto já Mas aí eu ia fazer de novo Pra vocês Viu? E quem puder ajudar aí galera Compartilha, comenta Dê aquele like Viu? Aquele like, comenta, compartilha E dê o like que é o dedinho pra cima, viu? Que é pra o canal cada vez mais crescer E pra saber que vocês estão gostando, né? É isso aí Show de bola Nós da XRE, aquele forte abraço Para todos